Não há recompensa maior do que estar entre amigos, pode ter certeza, meu coração é pernambucano. Cumprimento as autoridades todas já nominadas, governador, Paulo, prefeito Miguel, o ministro Mor, Augusto Heleno, meu querido presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, o 04, de pé um dois, de pé um dois, o 04, meu filho Jair Renan, Bivá, torcedor do esporte. Meus amigos, eu também estou feliz porque voltei um pouco no tempo. Quando eu completei 35 anos, o meu pai teve a sua casa própria. Eu vi no semblante dele e da minha mãe a alegria de um momento como esse. Mas eu queria, primeiramente, como cristão, agradecer a Deus pela minha vida e que pelas mãos de muitos de vocês me deram essa missão de estar à frente do Executivo. E sei que essa cruz é pesada, mas com o povo de bem, com autoridades responsáveis. E ao lado de Deus, nós cumpriremos essa missão. Eu até usei uma passagem bíblica para pavimentar a nossa campanha. E o Brasil sempre foi carente de verdade. Eu lembro, certa vez, depois de declamar praticamente o bordão, João 8, 32, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, uma jornalista me disse que, sem mentir, eu não atingiria meu objetivo. Eu falei, se é para seguir o teu conselho, não atingirei. Só que ela se equivocou. Nós chegamos. Sabemos da enorme responsabilidade que temos pela frente. Sabia das dificuldades que o Brasil atravessava. Uma crise ética, moral e econômica. Mas sabia do potencial que temos, bem como do outro potencial muito maior, que é o desse povo maravilhoso que não desiste nunca. Eu não estou no Nordeste, eu estou no Brasil. O Brasil é a nossa pátria. O Brasil é uma só região. O Brasil é um só povo, uma só raça. O Brasil tem futuro. Nós chegamos para mudar o destino do nosso Brasil, deixando de lado o populismo, deixando de lado as promessas vazias, sempre ao lado da verdade e de Deus buscar esse objetivo. Não é fácil. Fazer a coisa certa na política não é fácil. Mas nós seguiremos esse nosso objetivo. E tenho certeza que juntos chegaremos lá. Assim sendo, meus amigos de Petrolina, povo trabalhador de Pernambuco, muito obrigado pelo apoio, pela consideração e, mais do que tudo, pela confiança de parte de muitos de vocês. Mas fiquem certos, eu sou o presidente de todos vocês. Disse há pouco na reunião de governadores que juntos nós temos como colocar o Brasil no local de destaque que ele bem merece. E nós chegaremos lá. Porque nós temos Deus acima de tudo. Meu muito obrigado a todos vocês. Presidente da República, Jair Bolsonaro.